Bom dia gente! 10 horas e 58 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Alô, alô região metropolitana, bom dia a todo mundo que está aí nos nossos municípios do interior. Todo mundo que está aí, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro, Careiro Castanho. Todo mundo que está acompanhando, que recebe o Sinal da TV em Tempo e a partir de agora vai acompanhar o nosso programa da comunidade. Bom dia, capital! Bom dia na Zona Oeste, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul e Zona Centro-Oeste. Um ótimo dia para todos vocês que a partir de agora vão acompanhar o programa da comunidade, vão ficar ligados conosco aqui no nosso Agora. Lembrando que os nossos telefones já estão conectados com você que está aí do outro lado, 3307-3951 e 3307-3952. E tem também o nosso WhatsApp, viu? O nosso WhatsApp que está aí na tela, 994-21-7147. Hoje tem agora premiado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, olha só o que a gente tem hoje aqui. Nós temos uma cesta ótimo para você que está aí do outro lado e é muito fácil para você participar. As nossas cestas ótimo também fazem entrega para o interior. Então você que está no interior do estado, fica ligado aí porque você pode receber aí no seu município do interior as cestas ótimo, tá bom? E você que tem o cartão Avancar pode ter 5% de desconto na compra de qualquer uma das cestas ótimo. Lembrando que as cestas ótimo tem nas versões ouro, bronze e prata, tá? Então é cestas ótimo, tá? Cestas ótimo. E aí quando a gente ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer cestas economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo, tá? Então fica ligado você que está aí do outro lado que hoje tem muita premiação ainda no nosso programa da comunidade. Inclusive a gente tem premiação do nosso almoço do Ed Sabor Natural. Vem pra cá! Vem pra cá as coisas mais gostosas desse mundo. Vem cá, meu coiso fofo. Dá um abraço aqui na tia, vem. Não quer fábrica aqui? Não, ô meu Deus, tá bom. Eu não sou obrigada a nada, acabei de chegar nesse mundo. Vem cá, me dá um abraço também. Pronto! Tudo bem? Tudo bem? Vocês vieram fazer o que aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Fala, meu filho. Fala, amor. O que é que você... Olha ali, ó. Ah, vira aqui. Como é? Você veio fazer o quê? Pegar o prêmio do Ed Sabor Natural. Você gosta de comida natural? Você toma refrigerante? Não. Não? Eu não tomo refrigerante? De vez em quando. Mas prefere o suco natural da Ed Sabor Natural? Prefiro. Prefere? Você vai almoçar lá hoje? Vou. Vai, amor. Vai levar teu irmãozinho? Sim. Como é o nome dele? Davi. Davi. Tudo bom, Davi? Tudo bem, Davi? Pode ir lá, amor. Vai lá, vai. É teu o estúdio. Vai, deixa ele ir. Não tem problema não. Pode passear. E como é que é teu nome? Giovana. Giovana? Olha lá, Giovana ali, olha. Giovana, me conta. Você não foi pra aula hoje? Foi. Foi? Não. Não, tu vai à tarde, né? Não. Tu vai só à tarde. Qual é a série que você tá fazendo? Segundo período. Segundo período. Segundo período? Como é o nome da tua professora? Bernadette. Tia Bernadette. Olha lá, professora Bernadette. Porque eu sou da época que eu chamava professora de tia, né? Manda um beijo pra professora Bernadette. Beijo, professora Bernadette. E as coleguinhas? Tem uma melhor amiga lá na sala, no segundo período? Como é o nome dela? Cristiane. Cristiane? Cristiane. Cristiane? Manda um beijo pra Cristiane. Beijo pra todo mundo. E você, meu amor? Você quer mandar um beijo pra alguém? Beijo pro papai? Não? Tá afim, não, né? Ah, tá bom. Não sou obrigada a nada. Tudo bom? Tudo bem. Eles é que vão almoçar lá no Ed Sabon Natural, é? Vamos. Vocês vão hoje? Sim. Vão logo hoje, porque todo dia tem um cardápio diferente e delicioso, tá bom? Cadê o pai, não vai? Vai. Tá guardando lá fora. Tá com vergonha. E como é o nome dele? Leandro. Leandro! Leandro, a gente nesse mundo, Leandro, às vezes tem que ser desavergonhado. Entendeu? A gente não pode ter tanta vergonha assim não, Leandro, entendeu? Aí vai aqui a esposa com os filhotes todos aqui e você ficou com vergonha? Ficou lá na sala de espera, né? Isso. Ah, Leandro. Tem problema não? Um beijo para Leandro e também pra toda a família. Tu quer mandar beijo pra alguém, Leandro? Ah, eu quero mandar pra minha família de São Raimundo, pro meu esposo, né? Envergonhado. É, envergonhado. Deixa eu ver. Vizinho, não? Quer mandar beijo pros vizinhos? Não, não, não. Tá bom, ninguém merece beijo. Tá falando aí dos outros, né? É, brincadeira, hein? Obrigada, viu? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Você que tá aí do outro lado, ó. Tem dois almoços aí. Eu acho que criança não cobra, não. É que a Ed é toda assim, tá? Pode levar menina à vontade, não tem problema, não. Tá bom? Obrigada, viu, Lorena? Obrigada. Um grande beijo pra você, Giovana, Davi. Um beijo. Me dá um abraço. Oba! Davi, tu assiste e a gente vai fazer uma foto no intervalo. Vem cá, Davi, me dá outro abraço. Vem, meu amorzinho, vem. Oh, meu Deus, eu tô muito desconfiado. O que que eu tô fazendo? Tô me vendo ali na TV. Tô muito desconfiado. Já, já abracei ela também, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo e me espera aí que a gente já já bate foto, tá bom? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 11 horas e 3 minutinhos. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Fica ligado que a gente vai trazer, olha só, acidente de trânsito, viu, minha gente? Caçama invade uma residência no Nova Vitórias, ou na leste de Manaus. E uma mulher acabou ficando presa às ferragens. Olha só que gravidade esse acidente aqui, viu? A gente também vai trazer pra você. Polícia Civil encontra o carro BMW que atropelou um agente do Manaus Trans na última sexta-feira. O agente segue em coma no hospital 28 de agosto. A polícia encontrou, identificou o veículo e também identificou o proprietário e quem tava conduzindo o carro. Porque o dono é um e quem tava conduzindo parece que era um menor de 17 anos. A gente também vai trazer pra você que tem do outro lado um incêndio. O incêndio destrói parte de um prédio de três andares na Compensa, zona oeste da capital, perto de uma escola. A escola teve que suspender, inclusive, as aulas por causa dessa situação aí, desse incêndio. A gente também vai trazer pra você. Homem de 48 anos é assassinado lá no Japií, na rua C15. E a suspeita da polícia é que ele seja envolvido com roubos de veículos. Cinco tiros. Foi uma execução. Vamos trazer notícias de Parintins também. E a polícia desarticula boca de fumo e prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas, lá na ilha Tupinabarana, lá em Parintins. E a denúncia da comunidade hoje vem do Rio Piorini. Mais uma vez a denúncia vem do Rio Piorini. Eu já fiz várias reportagens também no Rio Piorini com relação a essa infraestrutura que parece nunca acabar. Parece que nunca se resolve o problema dessa infraestrutura aí. E hoje a gente traz mais uma vez a denúncia da comunidade. 11 horas e 5 minutos. Hoje também tem o nosso quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos, que foi até a casa de uma telespectadora. Olhou o guarda-roupa da telespectadora. Deu uma olhada, uma vasculhada em tudo lá pra poder indicar pra telespectadora o que é que fica melhor com o que ela tem. Porque é isso que é importante. A gente tá vindo de lá dizendo que tem que trocar tudo. Não. Adapta o que a gente tem ao nosso gosto e à moda. É isso que tem que ficar. E a gente vai trazer também a Liliane Martins, que é a proprietária da loja Dona Flor. Inclusive meu vestido de hoje é lá da Dona Flor, que eu adorei. Todo mundo gostou. Eu também fiquei apaixonada. Dá uma olhada aí. O Carlinhos muito diligentemente disse pra mim assim, Marcia, tem um machucado no teu pé, né? Ele tá mostrando o meu pé porque tem um machucadinho no meu pé que eu dei um chute no sapato do Ivan Nascimento hoje cedo. E aí acabou, acabei machucando o pé. Mas tá aqui, gente. Tira a taja que eu poderia ver o vestido todo. Tira aí essa taja. Olha aí o outro pé. Tá com machucadinho aqui, tá? Foi um chute que eu dei no sapato do Ivan Nascimento. Tá aí, ó. Lá da... Não, tu não sentiu porque tu tava com o sapato. Eu senti porque eu fui eu que dei um chute. Olha, tá aí, ó. Da Dona Flor. Tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora no nosso programa da Comunidade, que já tá no ar. Vamos lá trazer mais uma vez a denúncia da comunidade que vem lá do Rio Piorini. Os moradores do loteamento Rio Piorini, na colônia Terra Nova, reclamam da falta de infraestrutura em uma parte da rua e também de um ingarapé que toda vez que chove, alaga. Os moradores contam que há cinco anos a prefeitura esteve no local pra fazer uma drenagem do ingarapé, mas nada foi resolvido. Não foi resolvido. A drenagem não funcionou, o ingarapé continua transbordando e eles continuam convivendo com essa dificuldade que são esses alagamentos das casas deles. Quem foi lá conferir, ver direitinho a denúncia da comunidade e traz as informações pra gente aqui na tela foi a nossa repórter Priscila Gama. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje a nossa equipe de jornalismo veio aqui na comunidade do Rio Piorini, eu estou na rua Amazonas, porque aqui os moradores reclamam de vários problemas, né? O primeiro, como vocês podem ver, é a falta de asfalto. Aqui na rua Amazonas não existe isso. Eles falam também que logo no fim da rua tem um ingarapé que sempre quando chove transborda, né? E as casas que ficam aqui aos arredores sempre também se sentem prejudicadas, né? Sempre alagam. E o outro problema é em relação, né? Que essa questão da falta de infraestrutura afeta principalmente a locomoção das crianças, né? Dos idosos. Tem cadeirantes aqui na área também e eles se sentem diretamente prejudicados por conta dessa situação. Eu vou conversar com a dona Eliane Santos, né? Ela mora aqui há mais de 10 anos. A dona Eliane, Márcia, estava me falando agora há pouco, né? Que esses problemas de lá pra cá só pioram e até agora nenhuma resposta, né dona Eliane? É isso mesmo. A gente está pedindo, reivindicando que o pessoal venha adrenar o garapé, porque final de ano é o tempo que começam as chuvas, vai alagar tudo. E isso a gente não quer, porque a gente tem filho que estuda, tem gente que atravessa a ponte ali no igarapé. Então o que a gente está pedindo é que eles venham drenar o garapé, porque são coisas fáceis de fazer e não é tão caro. Eu acho que não é tão caro, então dá pra fazer. É só o que eu tenho pra pedir, porque tem essa ladeira que não tem asfalto também. O que você achava também aqui, né, dona Eliane, que não tem saneamento básico aqui, né? Não tem? O carro do lixo não desce. A gente coloca lixo mais em cima pra poder o lixeiro vir levar. Tem também igualidade, né? O caminhão não passa com frequência e tudo isso também prejudica, né? Prejudica. Mas conta de luz e água todo mês chega. Então a gente queria pedir que as autoridades competentes olhassem por nós. Então, olha, Marcia, tem muita criança aqui, né? Engraçado que quando a equipe de reportagem vem, a comunidade se reúne logo. Eu vou conversar com essa mãe aqui. Como é seu nome? Meu nome é Ivanilda. Dona Ivanilda, como que é, né, se locomover com as crianças pra ir à escola, pra voltar? Agora a gente tá na época aí de pouca chuva, mas quando chegar o inverno amazônico a situação complica, né? É, complica muito. A minha filha estuda aqui no integral, eu tenho que passar todo dia nessa ponte e é arriscado elas caírem, porque a ponte é muito frágil e poucas talbas, assim, né? E é perigoso delas caírem. Essa ponte foram vocês, moradores, que improvisaram? Os moradores que fizeram essa ponte. Agora um outro problema, Marcia, além dessa questão da falta do Igarapé, da drenagem, que faz com que o Igarapé transborde em período chuvoso, a gente vai conversar com uma outra moradora que tem muito a falar, né, reclamar, melhor dizendo, em relação à falta de asfalto. Como que é o seu nome? Meu nome é Ilma. Eu moro aqui desde 2011 e eles consertaram essa rua até lá em cima. Pra cá eles não consertaram. A cinegrafista tá mostrando aí até onde o asfalto parou. E de lá pra cá não tem mais. De lá pra cá eles não fizeram. Em 2012, quando fizeram o conserto da rua, falaram que essa parte da rua não tá no cronograma deles, porque não consta como rua, ou seja, só metade da rua. E pra cá, essa parte mais de baixo, eles não fizeram. Agora arrumaram lá em cima e aqui embaixo não arrumaram. Eu tenho a minha mãe, ela é acamada, tem dificuldade de locomoção. E aí quando é pra vir a ambulância, a ambulância tem dificuldade de chegar até aqui embaixo. Difícil levar lá pra cima. No período que chove, então fica pior ainda. Uma pessoa se passar mal aqui, como é que a pessoa vai subir essa ladeira aí? Que escorrega, cheia de barro, não tem condição. Você já precisou dos serviços do SAMU, da ambulância? Eles não conseguiram descer? Certamente a gente precisa. Às vezes o SAMU nem veio, eu tenho que chamar táxi e carregar essa ladeira todinha. Ela tá lá em cima, porque não tem condição do táxi descer. Porque esse descer vai ficar engatado. Aí além de precisar de serviço de saúde, vai ter que chamar o Guincho, porque não tem condição. Donaíma, vocês já entraram em contato com o órgão em relação ao asfalto, né? A infraestrutura das ruas aqui? A gente procurou o pessoal que tava ali fazendo o serviço. Eles falaram que iam colocar em prioridade. Mas essa prioridade é desde 2012 e ainda não chegou a vez desse final da rua. Obrigada pela participação. Olha, Márcia, fica aí a reclamação dos moradores. Aqui na Rua Amazonas, como falamos aí no início, né? Da nossa participação aqui no programa agora, não tem asfalto, né? A Rua Amazonas, o asfalto terminou mais ali em cima, né? De lá pra cá não tem asfalto. Ainda é no barro batido ainda. Os moradores reclamam também do Igarapé, que não tem drenagem. E em período chuvoso, alaga e afeta as casas que ficam próximas a ele. E também em relação a uma ponte, né? Ainda que seja provisória, eles pedem também uma ponte pra que as crianças, os idosos, os moradores consigam atravessar, ter acesso ao outro lado, ir e vir sem nenhum tipo de dificuldade. A gente espera que os órgãos competentes, interessados em solucionar esses problemas, deem uma resposta e não só a resposta, mas que eles compareçam aqui também na comunidade do Rio Piorini e comecem aí a executar essas ações pra resolver esses problemas. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Ah, Priscila, obrigada. Priscila, Priscila Gama. Quem dera se o problema fosse só a falta de asfalto? Não tem asfalto, não tem calçada, não tem bueiro, não tem nada. Só tem a lamentação dos moradores ali do Rio Piorini e dessa rua especificamente onde Priscila Gama foi lá ouvir a denúncia e ouvir as reclamações dos moradores. É impressionante como a gente sempre traz aqui, conversa com você que tem do outro lado, como a falta de infraestrutura acaba desencadeando uma série de outros problemas. Por isso que eu sempre quando falo de infraestrutura, atribuo à infraestrutura a dignidade da pessoa humana que é a previsão constitucional e exigência legal no Estado democrático de direito. Um Estado onde as pessoas convivem subordinados a poderes, que são os nossos poderes executivos, judiciário e poder legislativo, e pagantes de impostos. É importante que se diga isso aqui. Nós pagamos impostos e não interessa quanto eu pago de imposto, quanto a Dona Maria paga de imposto, quanto a Priscila paga de imposto. O que interessa é que nós consigamos viver num Estado com infraestrutura, numa cidade com infraestrutura. Nós mantivemos contato com a Semif, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Semif nos disse que já está fazendo reparos em outras ruas paralelas a essa rua onde a Priscila Gama hoje trouxe a denúncia. E que essa rua em especial já está na programação para reparos. A gente espera que sim. E a gente espera que o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque eu mesma, quando cheguei aqui na TV e Tempo em 2012, fiz várias reportagens lá na comunidade Rio-Piorinim. Várias. Sobre infraestrutura. E quando a gente fala de ausência de infraestrutura, a gente fala também da ausência de atendimento médico, porque como você viu a moradora dizendo, o carro do SAMU não chega, a viatura do SAMU não chega aí, a ambulância. O carro de polícia também não chega. Qual vai ser a viatura da polícia que vai se arriscar a descer essa ladeira aí com um suposto cometimento de crime e vai arriscar, engatar a viatura nesse mondongo de barro que tem aí no meio. Então, essa infraestrutura acaba ocasionando uma série de outros senãos para esses moradores. Uma série de outros nadas para esse morador. Não tem direito à segurança, não tem direito à saúde, não tem direito a saneamento básico, não tem direito a uma vivência, uma moradia com dignidade. Só tem sujeira, mato alto, alagamentos e tudo isso que a gente viu e que a gente ouviu desses moradores. Então, a gente espera que sim, que o mais rápido possível a SAMU faça esse serviço e que os moradores nos liguem de novo ou nos mandem mais uma vez a denúncia pelo WhatsApp ou a prestação de contas. Ah, ainda tem a ponte, que não é ponte, né? Isso não é uma ponte. Isso aí é um... vamos brincar de pular madeira, né? Cuidado para não cair no vão e acabar sendo jogado dentro do igarapé. Isso não é ponte, gente. Isso é um improviso, um improviso perigoso. É um improviso perigoso que também tem que ser reparado. São 11 horas e 15 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, chegou aquele momento que a gente vai trazer... Boa notícia para você, né? Que a gente fica aqui nesse equilíbrio aqui no programa, né? De vez em quando a balança fica pesada de um lado, aí a gente coloca um pouquinho mais de peso do outro para poder equilibrar as notícias. Aqui, vem cá comigo que tem uma dica para você. Vem cá. Olha só, gente. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos a esse aqui, olha. Varicel creme. Com o varicel, você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede Drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. E ao chegar à farmácia, exija varicel comprimidos a esse aqui, olha. A CIDADE NO BRASIL